E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero que esteja tudo bem aí desse lado. Como vocês podem ver, eu estou gostando de todos os vídeos. Quem é que conspirou hoje contra mim? Gostava de perceber. Juro, tipo, eu já me estou passando. Tomi! Mano, é tu... Mano, tipo, tu não tens noção. Este vídeo é que está... Tu não tens noção. São Pedro hoje está mesmo a usar comigo. Eu não estou a usar. Está mesmo crítico hoje. Hey, hey, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero que esteja tudo bem aí desse lado, daqui a Roche do Futuro, porque sim, naquele dia, como vocês puderam ver, a coisa não estava a correr bem e eu pensei vou deixar a intro para depois e focar-me naquilo que quero gravar. E, portanto, aqui estou eu para vos dar um oi e também para vos falar um bocadinho o que é que vamos fazer, obviamente, neste vídeo. Basicamente, é um vlog de limpeza em que eu vos mostro a organização da minha casa em um dia. Se bem que, com esta situação toda da quarentena, isto alargou-se para uma semana e eu sinto que sistematicamente tenho que arrumar e limpar a casa. Por isso, eu espero que vocês gostem de acompanhar este vlog e bora lá, então, começar com a bela segunda-feira. Vamos começar aqui pela sala, pessoal. Tenho aqui uns sapatos desarrumados. Depois está ali a área de trabalho do Tommy, que também precisa de ser meio organizada. Mas eu vou atacar, obviamente, aqui mais nesta zona. claramente foi muito deslastinais roxinha. Canecas, desmaquilhante, computadores e temos aqui um condinho. Sempre a dormir este condinho. Portanto, vamos organizar isto tudo e pôr tudo bonitinho, não é? A brincar, a brincar. Já temos cerca de 40 minutos de limpezas e de arrumações. Eu vou agora aproveitar para organizar a pior parte. Roupa. É o que eu menos gosto de fazer. Portanto, vou dobrar tudo isto que está aqui. Também tenho aqui mais este cesto. E organizar também por divisões, porque eu tenho imensas toalhas para colocar na casa de banho. E, portanto, como ainda não limpei a casa de banho, vai ser uma das últimas coisas. Vou aproveitar para, assim que chegar a altura de depositar as coisas no seu sítio certo, já tenho tudo organizado. E, pronto, vou tacar toalhas e dobrar coisas que é, tipo, a pior coisa de sempre. Então, neste cestinho azul estão coisas que são para passar a ferro e que, inevitavelmente, eu vou ter que passar... Ah, e esta camisola de malha ficou aqui perdida. Calma, esta é para aqui. Peste montinho. Mas, pronto. Isto são coisas que, obrigatoriamente, têm que passar pelo ferro, senão não ficam boas. Isto aqui são coisas que eu vou arrumar, que já estão prontas, estão lavadinhas e são peças que não precisam, obviamente, de ferro. Portanto, já estão ok para eu pôr no roupeiro. Aqui são toalhas, mas eu tenho mais na cozinha para dobrar e para pôr na casa de banho. E estas duas camisolas são da minha irmã. Então, tenho que as colocar aqui para terem um V de volta, não é? Portanto, esta são dela e tenho isto para arrumar. Ainda tenho mais coisas na cozinha, como vos disse. Portanto, yeah. The next room é parte do closet. Portanto, vou levar tudo isto. Vou levar também este cestinho, que tem meias perdidas. Eu não sei se vocês têm o meu problema, mas eu tenho sempre assim, montes de paz perdidos. Então, eu não os ponho dentro do roupeiro, porque senão já sei que nunca mais vou ter o vagar de ir buscar e juntá-las aos pares. Então, eu deixo assim neste cesto e depois quando as encontro, uno-as no roupeiro. Entretanto, pessoal, já se passou algum tempo. Estive ali a tratar de algumas coisas no computador. Pus esta roupinha aqui a secar. Ainda tenho aquela roupa toda para lavar. Esta máquina acabou de ficar prontinha. Coloquei aqui o cesto, que depois vou organizar as coisas ali para colocar. O meu manjericão está aqui muito solo. E está muito esperadinho, mas ele volta sempre a crescer. Portanto, eu deixo aqui ao penhaço licho. Vou agora atacar o closet, que está assim mais desorganizado. Diria que é assim a situação mais messy. Tenho roupa, coisas para arrumar, enfim. Este cesto eu também já organizei aqui as peças para arrumar. Aquilo é roupa para lavar, que vou aproveitar para pôr lá. E eu não ponho o meu cesto na zona da lavanderia. Porque a Elsie já estragou um dos cestos anteriormente. Que ela põe-se a brincar com as ráfias e assim. Então, este cesto só existe mesmo aqui. Vamos atacar então aqui o tocador. Vai ser mais arrumar, no fundo. Porque isto até está bastante limpinho. Eu fiz uma limpeza mais geral na semana passada. A cama eu também já tinha mudado antes com o Tommy. Ontem, portanto, não foi preciso mudar. E pronto. Hoje vai ser mais organizar e aspirar. Vamos aspirar amanhã. O Tommy aspirou ontem. Mas a Elsie está na queda do pelo. Então, quando ela está nestas situações, nós temos que aspirar a casa mais vezes à semana. E então, como eu estive a organizar e a limpar as coisas, eu gosto sempre de aspirar depois. Mas o Tommy insiste em aspirar antes. Mas pronto. É isso. Esta é a realidade de mais um dia de quarentena. Vocês viram. Eu limpei esta cozinha toda ontem. Mas ela já está assim. Porquê? Porque a pessoa decidiu fazer um bolo. Hoje, ainda por cima, estou a fazer o Oraítena Day. E achei que seria boa ideia fazer assim uma receita de um bolinho. E pronto. Deu nisto. Portanto, tenho esta cozinha toda para limpar outra vez. Bom trabalho. Chegámos à bela sexta-feira, pessoal. E sabem qual é o sentimento? É que passou-se uma semana e parece que a casa está outra vez o caos. A sério. Então a cozinha. Eu já estou cansada de tantas vezes que lavo a cozinha, que limpo a cozinha, porque tenho nada inspirado. Tem sido bolos. Tem sido tudo. Sabem? E hoje, ainda por cima, fui às compras. Portanto, eu sinto que em dia de compras ainda é pior. Que se instala mais o caos. E, portanto, só para vocês terem noção, a cozinha está assim. Está praticamente desarrumada novamente. Tenho que dar aqui um jeitinho. Mas tenho aqui uma coisa que me traz muita paz na minha alma. Que é... Um cesto vazio. Ou seja, aquele saco do IKEA que vocês viram no início desta semana desapareceu. E eu tenho feito máquinas non-stop. Depois houve uns dias que ainda meio que choveu assim um bocadinho. Então, esteve em stand-by. Mas, tenho oficialmente a minha roupa toda lavada. Sério. Vou-vos mostrar. Felicidade em ver isto. Uma máquina a funcionar. Que nem tem assim tanta roupa. Porque, honestamente, era a que eu tinha aqui a mais. E isto foram coisas que eu honestamente fui totó. Esta aqui eu podia ter adicionado a esta máquina. Mas, eu só agora comecei a limpar a casa do banho. E lembrei-me que tinha uma toalha clara lá. Isto é um paninho da loiça que não podia ir com esta máquina. E este também. Mas, pronto. Temos três coisinhas dentro das coisas para lavar. Portanto, como vocês podem ver, o saco desapareceu. Agora, tenho aqui muita roupa para arrumar. Tenho este bloco de roupa. Tenho este aqui atrás de mim. Isto também tem muito volume. Mas isto é uma coisa que é super fácil de arrumar. Que são as mantas. Que estão lavadinhas. E tenho ali toalhas. Para pormos agora na casa de banho. E aqui é tudo roupa para eu organizar. Tal como naquele cesto. Portanto, vai ser roupa que eu tenho que selecionar. Ver o que é que tenho que passar a ferro. O que é que não tenho. Enfim. É um processo. Eu até já estou assim levemente borrada. Porque é sexta-feira. Acordei cedo. Às sete e meia da manhã. Eu já estava acordada a trabalhar. Porque nós vamos ter lançamento. da coleção do dia da mãe. Este fim de semana. Portanto, o trabalho está a dobrar. Literalmente. E eu não vou conseguir tratar da roupa com vocês em câmera. Portanto, isso vai ter que ficar um side project para a próxima semana. Ou no final de domingo, provavelmente. Porque domingo será o lançamento. Então, eu gosto de canalizar tudo o que tenho para fazer até lá da marca. E a casa de banho eu faço sempre questão de ser eu a limpar. Porque tome e tenta, mas não consegue. Coitadinho. E ele não tem muito gosto. Obviamente, como a maioria das pessoas não tem, não é? A limpar. Então, eu vou limpar a casa de banho. Para essa parte ficar despachada. E ele tem mais paciência para a loiça e para a cozinha. Então, eu deixo-lhe este cargo a ele. E vamos aproveitar também para pôr as toalhinhas lá dentro do armário. Não só vou organizar as toalhas dentro do lavatório, mas também vou organizar aquilo lá por dentro. Porque isso também já dá uma grande confusão. Por isso, mais um timelapse gostoso para vocês. Eu adoro ver timelapse neste tipo de vídeos. Portanto, eu espero que vocês também gostem. É tão satisfatório ver as coisas a ficarem de desarrumado a arrumado. Afinal, era mesmo. E eu amo. Para mim, é aquela satisfação do bem. Vocês sentem-se mesmo bem com vocês mesmas. Então, depois de ouvir estas filmagens, tenho certeza que sim. E pronto, Pips. É oficial. Casinha totalmente limpa neste vlog. Como podem ver, olha, o pé está banhada até dar gosto. Sério, é uma das coisas que eu mais gosto de limpar é mesmo a casa do bem. Porque é tão bom de ver tudo tão limpinho e arrumado. Aqui em baixo também tive a organizar, como vos disse. Pus aqui também os rolinhos de papel higiênico extra. E pronto. Está tudo, tudo organizado. As gavetinhas também. Portanto, uma pessoa fica, obviamente, muito feliz. E o nosso vídeo de hoje fica por aqui. Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar este vlog de limpezas. E é claro, deixem daí já o vosso grande gosto. E subscrevam no canal se ainda não o fizeram para continuar a apoiar aqui o meu trabalho e ficar aí a parte das novidades. Um grande, grande beijinho da minha casa para a vossa. E vemo-nos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.